Olá amigos da TV Mundo Maior, anotem os eventos da nossa agenda cultural desta semana. Segunda-feira, dia 30, às 8 da noite, tem palestra com o Wilson Rodrigues Jr. na Associação Espírita Irmão Siríaco em Sorocaba, São Paulo. O tema em discussão é desapego. Sábado, dia 5, às 7 da noite, tem show de Marielsa Discate, Alain Filho e Elos do Sol no Centro Espírita Lázaro Amor e Caridade do Meier, Rio de Janeiro. E a entrada custa R$ 20,00. Também no sábado, dia 5, às 7 da noite, tem Cine Debate com Estela Pojuzzi e Patrícia Freitas na União Paraense em Belém do Pará. O tema em debate será o Curta Agora Já Foi. Domingo, dia 6, às 11 da manhã, tem feijoada no Grupo Espírita Renascer de Fortaleza, Ceará. E a entrada custa R$ 15,00. Para mais informações, acesse o blog da instituição. Se você não conseguiu anotar ou tem alguma sugestão de evento, entre em contato conosco pelo e-mail agenda.tvmundomaior.com.br Ou você pode encontrar esses e outros vídeos no nosso canal do YouTube. Aguardo a sua visita. Um grande abraço e até a próxima semana! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí